Gonçalves Multimarcas TV, ó, é parada obrigatória da TBR TV Regional, canal 26 e 526 da NET, pra mostrar os melhores carros pra você, gente. Vai sair de férias? Tá procurando aquele carro, gente, bacana! Ó, com garantia, Gonçalves dá o próprio nome da loja. Tudo bem, Gonçalves? Tudo, hein? Tudo jóia. Vamos começar, Gonçalves? Calma, Rui. Eu tô vendo um carro que todo mundo gosta, uma EcoSport. EcoSport, já onde ele é a frentinha mais moderna, 2009, 1.6 completa, bem novinha, viu, Rui? Tá com os pneus novos, tudo, pra 29 mil. Uma cor bonita, e é um carro, eu já tive, gente, é macio, ele passa naquelas lombadas, vai gostoso. Do lado, uma Duster. Duster, 2015, essa é uma automática, é, pra 44,900. Nossa, automática! É, eu tenho uma de 2014 e duas de 2015 aqui também. Essa aí, 2015? Essa é uma 15 automática, pra 44,900. 44,900, gente. Agora, você que tá procurando um Fiesta, acabou de encontrar. Fiesta 1.0 completo, quem quer trabalhar com Uber, é um carrinho super econômico e um precinho bom. E parcelinha de financiamento dá bem baixinho, pra 21,900. Olha, tá gostando, gente. E aqui fora também tem um Jeep Renegade. Jeep Renegade 2016, automático, 40 mil quilômetros, Rui, novinho, pra 57,900. Tá gostando, gente? Agora eu vou mostrar os carros do primeiro pátio, que tem o outro pátio, porque aqui é chique, gente. A entrada pode ser aqui pela Cássio Pascoe Padovani. Padovani, 650, e pela Pizina do Surião, bem próximo do Hospital de Média. É top, é Gonçalves Multimarcas TV. Só carro bacana, gente. Carro impecável. Nem se fala, a documentação não precisa nem se preocupar, né? Tranquilo, Rui, tudo periciado, tudo certinho. Tudo certinho, gente. Vamos começar. Mercedes C180. Mercedes C180 2017, com 30 mil quilômetros, pra 122. Ai, tá linda, gente. Gente, ó, esse é meu sonho. Vamos falar? Esse aqui é um... Crossfox 1.6 2010, completo e bem novinho, pra 29,900. Legal, hein? Legal. Do lado, uma camionete? Uma Hilux 2014 Flex, automática, bem novinha, de 70 mil quilômetros, pra 81 mil. Gente, é muito carro. Eu não tô conseguindo ver. Do lado dela... É uma Tiguan 2013. Ah, eu amo Tiguan, gente. Gente, eu já dirigi, essa eu não tive, mas eu dirigi. E é bem novinha, Rui, baixa quilometragem, TSI, turbo, pra 59,900. Tá gostando, né? Vamos mostrar. Esse aqui, Gonçalves, é um Fiat, é um Siena? Esse é um Grand Siena. Grand Siena. É um Essence 1.6 2015. Esse carro tá com baixa quilometragem, viu, Rui? Tá com 30 ou 40 mil quilômetros. Esse carro tá pra 36,900. Grand Siena? Grand Siena. Qual que é a diferença do Grand Siena e o Siena? É um modelo novo. O Siena é aquele outro modelo antigo. Esse já é o Grand. Ah, Grand Siena. É legal. Atrás dele? É uma Duster. Eu falei antes pra você, eu mandei 14. E essa tá pra 41,900. 1.6. Pra onde você olha, tem carro bom. E 30. E 30, é assim que se fala? E 30. E 30 Hyundai. Da Hyundai. Automático 2012. Bem novinho esse carro. Prata, tá bonita a pintura. Completinho, prata, novinho. Banco de couro. Tá pra 37,900. Gente, ah, eu gosto também, ó. Carrão. Conforto. Azira. Azira 2011. Esse carro é um top, com teto, cortina de vidro, banco de memória de posição de banco, coluna elétrica. É o top de linha. Esse carro tá pra 37,900. Cara, se você chega num carro desse, você faz bonito. Você é chamado de doutor. Porque, cara, carro impecável, limpinho. Com tudo isso daí, o motor é incrível. Mostrar. Ah, esse aqui é um uninho. Uno. 2013. 2013. Carrinho bom pro dia a dia. Econômico. Não dá manutenção. Planinho. Se quiser fazer sem entrada, eu consigo passarinha de 4,99. Acha! Matou. Sem entrada, apareceu em 4,99. Atrás, 2010. É um? É um C3 XTR. É aquele esportivinho do C3. Bem novinho, em 4 pilhão de novo. Aquele carro tá pra 21,900. Nossa, gente. E completo? Completinho. A área de direção? Tudo, 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 tudo. Vamos mostrar? Que carro é esse aqui? É um Peugeot? É um Peugeot 408. Esse carro tem o teto de panorâmico, né? Teto de vidro. Esse carro tá pra 44,900. É esse que tem um motor que anda muito, é isso? É, tem um dele que é o THP, mas esse é um motor comum, que é 1.6. Mas é econômico? É, é super econômico. Super econômico. E atrás, 2011. É uma outra C4 Picasso que a gente tem aí. Ah! Essa daí é 2001 automática também, completinha. Mas o para-brisa é maiorzão, né? É maior, o vidro dela é o para-brisa é assim. Dá pra 29,900. Cara, você olha os carros aqui, você acha que é um valor? É outro bem menor. A Honda, Honda Civic 2008. Tem Honda Civic, tem CRV, tem CRV 2014, CRV 2008, tem tudo um pouco. E esse Honda 2008 aí? Esse Civic 2008 automático, tô pedindo 33,900. Bem novinho. Esse carro, a Graciana tem, é da mesma idade, 2012. Gente, eu vou falar pra vocês, eu ando muito com ele na cidade. Quando eu saio com a galera, eu gosto de sair com ele, que é fácil estacionar. Não dá manutenção. Não, super econômico. Super econômico, a quanto? E moderno. Só que esse é mais bonito que o dela, porque tem um teto. Ele tem um teto, é. Esse tem um teto, deixa ele mais... Dá um charme, é. Esse tá pra 32,900, bem novinho. Gente, o carro é bom, eu garanto, eu tenho um. Ali, deixa eu ver, 2011, é da Ford? É um Fiesta. Um Fiesta. Esse Fiesta tem direção, vidro e trava, 1.0. Precinho lá embaixo, Rui, 17,900. Nossa, e esse farol é bonito, né? Um farol bonito. É, já é a frente mais moderna do Fiesta. Olha, que legal, gente. Ah, esse aqui eu nunca tive, mas eu sei. Ele é espaçoso por dentro, né? O Honda Fit. Fit 2013. Que mexe, né? As posições. Isso, os bancos deita, tem um espaço interno muito bom. E é líder de venda, né? Honda, não tenho o que falar, né? É automático 13LX pra 39,900 esse carro. Nossa, gente, legal. Tô gostando de ver. Atrás dele é um outro carro branco. É uma Livina. Livina, Nissan. Nissan, Livina, completa automática. Precinho lá embaixo, 26 mil, Rui. Nossa, gente, eu vou falar. Livina, é Nissan. Eu tenho um Sentra, é da Nissan. Meu filho, na verdade, é meu filho. Não dá. Não dá manutenção. Ó, carro japonês é F mesmo. Não dá manutenção. É bom. Pode comprar de olho fechado. É bom, pode comprar. Ah, esse aqui eu entrei dentro. Porque eu gosto de carro grande. É uma Lifan. Lifan X60. X60, Rui. Muito bom, conforto, espaço. Ela parece muito com a X60 da Volvo, que é meio que uma cópia dela. Mas é um carrinho bom demais, novinho, baixa quilometragem. O único dono. Esse carro tá pra 48,900. Gente, carrão. Presta atenção. Ai, que máscara linda. Que farol lindo. É o Mobi. Mobi. Nossa, que cor linda, hein? Bem novinho, Rui. 17, tá com 20 mil quilômetros. É completo. Esse é o modelo básico dele, que é o Easy de entrada. Ah. Mas tem 20 mil quilômetros esse carrinho, bem novinho, tá? Mas tem um precinho bom. 25,900. Nossa, que cor linda, né? Lindo o carro. Novo, novo. Ali atrás, vamos ver se você reconhece. O que é ali atrás? É o New Fiesta. New Fiesta. New Fiesta 2014 Titanium. É o mais top que tem. Ah, o Titanium é o mais top. É o mais top. Aquele carro tá pedindo 41, Rui. Cara, onde eu olho? Ah, carro bom. TR4. TR4 é carro bom. Ótimo, é excelente. Mitsubishi. Aguenta qualquer terreno. Japonês. Todo lugar. Tá 2014, tá com 40 mil quilômetros. É a única dona. Bem novinho esse carro, Rui. Tá pra 44,900. Gente, esse carro é alto. Ele é gostoso. É um carro bacana. A minha mãe, quando ela dirigia, tinha uma. Um dos últimos carros dela. Meu, é bom. É bom. É maravilhoso esse carro. É maravilhoso. E é novinho. Na frente, uma CR-V. CR-V 2008. Completinha automática pra 38,900. Gente, sabe o que eu gosto do Gonçalves? Sabe tudo na ponta da língua. Ele olha pro carro, sabe a quilometragem, sabe o preço. Ele sabe de quem era. Por isso que ele dá o próprio nome na loja. Entendeu a diferença? É a diferença que faz a diferença. Na hora de financiar, o banco tá aí dentro, te esperando. Gonçalves, é bom. Consignação, daqui a pouco vocês vão ver eu falar com o Zé Mário, que encontrei aqui um amigo meu. Deixou o carro dele e falou que é um Golf. Você vendeu. Vendeu rapidinho. Ele recebeu com toda tranquilidade. Certinho, né, Rui? Tudo direitinho. Esse carro. Às vezes a pessoa deixa consignação. Aí vem o cara pra comprar. Quer dar o carro conforme o pagamento. Você pode aceitar. É, aqui a gente pega tudo. Carro na troca, moto na troca. E você quer o seu em dinheiro. Carro, moto, financiamento. Gostou? E o seu em dinheiro. Credibilidade. Tem um contrato exclusivo pra consignação e você só sai ganhando. Ah, eu amei, viu, Gonçalves? Agora, gente, aqui a entrada da Casco Pascoal Padovani. Agora a gente vai pro outro lado, que é a entrada da Pisinato Sturion. São dois super galpões enormes, salões enormes, gente. Que, olha, bacana. Escritório lá dentro, com ar-condicionado. Acabei de tomar um cafezinho. Tem até pãozinho, manteiga. Tem tudo de bom. Vamos lá? Vamos lá, Rui. Vamos lá. Gonçalves TV. E vou dar outra dica pra vocês aí de casa, gente. Consignação. O que é consignação? Você deixar seu carro pro Gonçalves vender, gente. Eu tô do lado de um amigo meu, que eu reencontrei aqui. Zé Mário. Tudo bem, Zé? O Joy, como é que tá? Tá mais novo, tá bonitão. Parabéns, viu? Obrigado, agradeço. E o Zé tava comentando comigo, gente. Ele deixou o carro dele aqui em consignação. Gonçalves vendeu? Vendeu tudo certo. Deu tudo certinho? Dá graças a Deus, tudo ótimo. Tudo ótimo, gente. Olha, com segurança. Recebeu dele com segurança. Porque o Gonçalves é assim. Anuncia na TV, anuncia em mídias sociais, anuncia em internet, jornal. Anuncia em tudo. Vai vender seu carro rapidinho. E na hora que eu acho legal em consignação, eu não sei se foi o caso. Mas às vezes o cara quer comprar seu carro e quer dar outro carro. O Gonçalves pode aceitar. É isso, é isso. Quer financiar. O Gonçalves pode financiar. Isso é tudo problema dele. É isso aí. E ele com esse sorriso aqui, gente. Olha, o Zé amigo meu encontrei aqui. Consignação Gonçalves TV. Obrigado, viu, Zé? Grande abraço. Valeu, teto. E agora, pela entrada da Pizinato Sturion, virando a casa Pascoal Padovani, continuamos do Gonçalves Multimarcas TV, gente. Papel e caneta na mão, que tem muito mais. Já vamos começar, Gonçalves? Eu gosto muito. Esse é o Siena. Esse é o Siena. Esse daqui é o 2003, Rui. Tem muita gente que passa na frente e vê que tem muito carro de valor alto, carro mais novo. A gente trabalha com de tudo um pouco, viu, Rui? Carro de 9 mil, 8 mil, 10 mil. Mas o procedimento é o mesmo. Documentação em ordem. Tudo certinho. Carro tudo periciado. Tudo direitinho. Garantia de três meses, tudo certinho. Esse aqui está saindo para 11,900. Está brincando. Esse carro é completo, esse modelinho. É um Siena 1.0 completo em 2003. Nossa, para dar para o filho, para a filha, para a esposa. 11,900. Uma cor bonita. Bonita. É um vinho, é uma cor chique, gente. Olha, o pneu está novo, cara. Os quatro. O pneu está novo. Um belo de um carro. 11, quanto? 11,900. Puta, está certo isso? Está. Vai começar com um carrinho aí, baratinho. Agora, esse carro para a família. Quando lançaram esse carro, era meu sonho. É Meriva. Como que chama? Zafira. Zafira, Zafira. Que é maior que a Meriva. Zafira 2005, uma completinha, sete lugares. Essa está para 22,900. Ah, é sete lugares. Putz. Bom carro. Não tem desculpa, eu tenho que levar a sogra. Para quem tem bastante filho aí, vai tudo aí dentro. A sogra também. Também vai. Também vai. A sogra também vai, gente. Uma Ranger. Olha que cor linda dessa Ranger. Eu não sei que estilo de pneu é esse, mas o pneu é interessante, diferente, bonito. É uma Ranger. Zafira, fala para a gente. Essa é uma Ranger XLT 2005 Diesel, Rui. Mas ela está bem novinha, bem conservada para o ano dela. E por isso é um carro a diesel também. Ela é 4x4, XLT, que é completinha. Está para 42,900, Rui. Putz. Carrão, gente. Carrão. Só carro bom. Só condição boa. Com salvas multimarcas TV. Vou mostrar uma Hilux. Também a diesel. Essa diesel também. É uma SRV automática, top, para 110 mil, Rui. Nossa, 2014. Está nova. Novinha, novinha, novinha. Diesel. Agora, sabe outro carro que eu vi aqui, gente? Eu vi um PT Cruz. Sabe aquele carro da Chrysler? Eu ficava olhando para esse carro. Ele continua com o charme dele. É um carro completo. É, completíssimo, automático. É, motor Chrysler. Ele falou que é um motor que dura bastante, não dá dor de cabeça. E esse carro tem um precinho. Todo mundo que viu você na rua andando com ele, eu acho que você está montado no dinheiro. E tem um precinho esse carro. Ele está para 24,900, Rui. Barato. Ai, gente, barato, 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 barato. Eu vi lá na frente, tem um outro Siena. É uma cor bonita também. Tem, é um preto, é um ELX 1.4 completo. Esse é 2010, 2011, Rui. Eu vou colocar aqui. 2008, Rui, 2008 com 1.4 completo. Esse carro está para 22,900. Para onde você olha, tem carro bom. Tem mais algum que você está batendo o olho aqui? Vamos mudar? Enfim, é essa 2008, Rui, que é completo. A festinha 2008. Tem, é 1.0 completo para 15,900. Eu tenho o Palikendi 2010, 1.4 para 26,900. Eu tenho o EcoSport 2008 que está entrando para 25,900. Eu tenho o Focus 1.6 2006 com direção para 15,900. Eu tenho o Vectra Elite também, que está entrando automático 2008 para 24,900. Vai sair de férias? Vem para o Gonçalves. Seu carro novo está aqui, gente. Olha, com toda a garantia. São duas entradas. Caso Pascoal Padovani? 650. Pizinato Sturion? Bem ao lado da Unimed. Bem ao lado da Unimed. Está dada a dica, o telefone em contato? 3414-5151. Gente, 3414-5151. Até o telefone é fácil. 5151, boa ideia. 3414-5151. Boa ideia, boa ideia. E a melhor ideia é você comprar aqui. Deixar seu carro em consignação para vender mais rápido é aqui. Financiar seu carro é aqui. Ah, Gonçalves. De repente, o pessoal que está vendo a gente. Vai comprar o carro, mas não agora. Ele está precisando fazer um dinheirinho. Eu posso refinanciar meu próprio carro? Estou fazendo um refinanciamento, Rui. Tem gente que está pensando aí, precisando de dinheiro, não sabe o que faz. Vem com o carro que está quitado. Traz aqui quem tem taxinha especial. Muito mais barato do que qualquer taxa de banco que você vai pegar. Está dado várias dicas. Por isso que é meu parceiro. Está comigo, gente. Eu não largo mão. TBR é parceira Gonçalves e Multimarcas TV. Seu Jairo Matos, o senhor que está vendo a gente. Um grande beijo. Fica com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.